Oi, criançada! Tudo bem com vocês? O dia de hoje está tudo bem. Com as outras pessoas também está tudo bem. E com vocês? Vem com o vídeo de vocês. Espero que estive bem. Se alguém da sua família já contraiu o Covid, peça a Deus para que Deus restaure a saúde. Porque Deus é poderoso para fazer muitas coisas. Mas lembrando que Ele só faz aquilo que Ele quer. E na nossa aula de hoje, ensino religioso, no dia 3 do 6, nós estamos no mês do rino. Nesse dia maravilhoso, quarta-feira, nós vamos iniciar nossa aula de ensino religioso com a correção da atividade passada. Correção, Tia Joyce? Sim! Porque lembra que a gente escutou a história do primeiro menino indígena? Pronto! Embaixo daquela historinha, tinha alguns quadrinhos para vocês preencherem com a ordem. 1, 2, 3, 4. Tá joinha? Então, a Tia Joyce preparou aqui a ordem para vocês. Qual é a ordem, Tia Joyce? 2, 3, 4 e 1. Vamos lá? No quadrinho do número 2. Marcos Sinim transformou uma concha em uma mulher. Número 3. Marcos Sinim teve um filho e o levou para a mata. Número 4. Para se amaiurar, os indígenas são descendentes do filho de Marcos Sinim. E o número 1, o último lá embaixo, no mundo só havia um ser humano, Marcos Sinim. Tá joinha? Isso aqui, ó. Então, a ordem correta é 2, 3, 4 e 1. Beleza? Por exemplo, a atividade que foi do TD era pessoal. Ó, vamos lá? Você escutou a contação de história da criação dos seres vivos para o povo da etnia Kamayurá. E como você acha que os seres vivos foram criados? Escreva a história da criação dos seres vivos de acordo com a sua tradição religiosa. Então, essa era pessoal. Por quê, gente? Porque cada pessoa tem a sua religião. Então, para cada um de vocês, vocês iriam escrever a história da criação dos seres vivos de acordo com a sua tradição religiosa. Tá bom? Essa foi a atividade de casa. E hoje, na nossa aulinha de ensino religioso, desse dia 3 de junho, a gente vai estudar o capítulo Novos Olhares. E ele vai da página 30 até a página 32, tá bom? É esse aqui, ó. Vamos olhar da página 30 até a página 32, tá bom? Então, vamos lá. Só pessoalmente, hoje nós vamos iniciar com o depoimento desse menino indígena e o nome dele era Kupamirim. Ele é da Cribo Guarani e nós vamos escutar o depoimento dele, tá bom? Meu nome é Kupamirim. Nasci no dia 11 de outubro de 1999. Moro na aldeia Kuputu, na cidade de São Paulo. Aqui na aldeia, temos a outra. Casa de Reza. E é nesse lugar que nós, barulhistas, somos batizados. Nela, aprendemos muitas histórias antigas. Acredito que isso me ajudou a desenvolver o meu modo de contar histórias. O que também me levou a escrever foi o incentivo de meu pai, Olívio de Kupamirim, que é escritor e sempre me dizia para ler os livros dele. Eu li, gostei muito e resolvi escrever também. Depois de pronto, meu pai corrigia meus textos e dava ideias para melhorar as histórias. Comecei a escrever com 10 anos de idade. Na aldeia, nós brincamos muito, mas o que eu mais gosto é de nadar na minha mesa. Na UF, sempre gostei de ouvir as músicas cantadas em Guarani. Na aldeia, é comum as crianças observarem os mais velhos tocarem a beca. Um tipo de violeta. Muitos aprendem sozinhos a tocar esse instrumento. E eu sou um deles, toco desde os 9 anos. Então, esse é o depoimento do Kupamirim. Olhem quantas coisas diferentes e quantas coisas legais ele faz na sua aldeia, do povo baranino. Olhem o que ele faz. Ele vai para a casa de reza, que é chamada de upi. Lá ele escuta a história. Ele aprendeu a tocar violino, a rabeca, que é um tipo de violino. Ele começou a escrever com 10 anos de idade. Ele já escreveu livros. Olhem, ele nada, ele brinca. Tantas coisas diferentes que ele faz na aldeia, não é? E será, Tia Joyce, que o modo de vida hoje é igual ao modo de vida antigamente? O modo de vida dos indígenas. O que vocês acham? Isso, muito bem quem respondeu que é diferente. Ó, vestido de vida indígena, atualmente, é diferente do passado. Como assim, Tia Joyce? Hoje, eles precisam lutar por território. Lutar por território? Sim. Lembra que a Tia Joyce falou nas aulas passadas? Que com o desenvolvimento das cidades, com o crescimento das cidades, eles foram perdendo território também para as grandes plantações. Lembra? Pronto. Com essa perda de território, muitos tiveram que lutar por eles, para eles não ficarem sem ter onde morar. E como também vocês perceberam, a educação mudou. Mudou como Tia Joyce. Antigamente, eram as pessoas mais velhas que eram responsáveis pela educação das crianças indígenas. Hoje, é por lei, os indígenas terem direito à educação como professor formado. E além desse professor formado, ele também tem os ensinamentos que é passado na sua trigo. Tá bom? Então, todos esses direitos, eles de ter direito ao território, ter direito à educação, ter direito à guardia, todos eles estão inscritos na FUNAI. Lembra que a FUNAI é a Fundação Nacional do Indigo, que ela protege os indigos? Pronto. Então, esse órgão aqui, a FUNAI, é responsável por garantir esses direitos. Joinha? Mas, eu, Tia Joyce, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Mas, mudou outras coisas? Sim. E o que aprendemos com os indígenas? Quais são os ensinamentos que os indígenas deixaram para nós? É, vocês, hoje nós temos alguns costumes que nós leitamos para os indígenas. Lembra que, antes dos portugueses chegarem, os indígenas já estavam aqui? Pronto. Então, a nossa cultura brasileira é a junção da cultura europeia, portuguesa, com a cultura dos indígenas, cultura dos africanos. Ela mistura, a nossa cultura mistura de várias outras culturas. E algumas dessas culturas nós trazemos até hoje. Como no caso, hoje nós vamos aprender o que é positivo. O que é positivo nós aprendemos com os indígenas? Nós realizamos alguns costumes, como andar descalço, dormir de rede, em alguns casos, comer com as mãos e o cuidar da natureza. Ó, os indígenas respeitam a natureza, pois a ideia de vencer o sustento. Seus conhecimentos, costumes e tradições estão ligados à natureza. Eles mentiram apenas o necessário, não o tratos dos animais e nem o colunho ao ambiente. Então, esse cuidado que nós aprendemos a ter com a natureza veio dos indígenas. E outra coisa, além desse cuidado de preservação e para as próximas gerações, eles também têm esse cuidado com a natureza, porque é dela que eles são ter vivos. A natureza é deles que eles retiram o seu sustento, o seu alimento. É dela também, que eles retiram alguns materiais para realizar os rituais religiosos deles, não é? Então, eles tiram a maior... Então, eles têm uma reverência à natureza. Eles cuidam, eles protegem muito da natureza, porque eles têm uma ligação muito próxima. E além disso, nós também aprendemos com os indígenas algumas palavras. Algumas palavras que nós utilizamos hoje vêm dessa cultura indígena, como no caso, o mandioca, a capoeira, o gambá, pequi, macaxeia, que é tão gostosa, assada, tomatinha no óleo. Mas quem não gosta de tomate pode também comer cozido, que é uma delícia. O abacaxi, tapioca também, que é uma delícia, mas sabiá, cupuaçu. Tem gente que gosta de cupuaçu, né? Tio Jojo não gosta, mas tem gente que adora. Cada um tem o seu gosto, a gente deve esquecer, tá? Ó, jirimum, que também é conhecido como abóbora, não é? Jirimum é a palavra indígena. É, bichão, pra quem gosta de gatinhos, bichamos gatinhos e bichamos, não é? É, tamantua, buriti. Então, essas são algumas palavras que nós aprendemos com os indígenas, além do cuidado com a natureza que a gente já viu, tá bom? E sobre essa aula de hoje, na página 32, tem uma sessão de revisão, tá bom? Tem uma sessão de revisão. Aqui nessa, ele está pedindo pra você preencher com as informações de um amigo. Nesse amigo, nós vamos ter um colega de sala, como vocês sabem, porque nós estamos em isolamento social, nós estamos em um período distante, distanciamento, não é? Então, você vai pedir as informações de um colega da sua casa, pode ser o papai, pode ser a mamãe, tá bom? Então, vocês vão fazer essa ficha. E na ficha, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever o nome, a idade, né? Quantos anos, o nome dos pais, o responsável, um costume da família, a cidade em que nasceu e a tradição religiosa a qual pertence, tá bom? Depois de preencher, depois de vocês preencher, você vai escrever o que mais chamou a sua atenção em relação ao que o seu amigo disse, tá bom? E você vai dizer se você se parece, se parecer o que se parece e se não se parecer, se é diferente, você escreve as diferenças, tá bom? E na terceira questão, vocês vão completar a frase. O que eu ainda não sabia sobre os indígenas é que... Você vai preencher sobre o que você não sabia sobre os indígenas, tá bom? E na página 30, também tem uma perguntinha. Quais são as atividades de Tupã Mirim? Elas são diferentes do que você realiza no seu dia a dia? Então, são duas perguntinhas. A primeira, você vai escrever o que o Tupã Mirim realiza na aldeia dele e depois você vai escrever se é diferente ou se é parecida com o seu dia a dia, tá bom? Então, meus amores, essa foi a aulinha de ensino religioso de hoje. Vê e se cliquem com Deus.